É um projeto que nós estamos apresentando, é um projeto novo, que dá essa condição de termos segurando o polígico. Ao mesmo tempo, o projeto que nós estamos apresentando é um projeto que vai também dar segurança de que aquilo que nós conquistamos de avanço nesses últimos anos, sob a coordenação do governador Paulo Artung, nós não percamos, nós não percamos que avancemos os meios de gestão, que avancemos o equilíbrio fiscal, que tenhamos quadros nesses partidos, e esse partido tem quadros para que a gente assuma compromisso com o povo de Auxaba, que é daqui para a frente, daqui para a frente, para a frente do seano, 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 nós temos que compreter que não podemos cometer erros, que lideranças desses estados cometeram no passar, se alinhando a práticas corruptas, fisiológicas, clientelistas, que envergonharem o povo de Auxaba, para que envergonharem o estado de distribuição do cenário nacional. Então, quero fechar aqui essa mensagem inicial. Teremos recebido, já temos diversos companheiros dos demais partidos que estão aqui, presentes, que eu já quero agradecer. Alguns já se pronunciaram da tribuna, e estaremos recebendo daqui a pouco os amigos e as amigas do PP, e os amigos e as amigas do PMDB. Então, queria encerrar essa fundação inicial que eu quero que vocês ouçam o meu pronunciamento mais estruturado, que farei daqui a alguns minutos. Mas eu comecei a agradecer, e vou terminar agradecendo. Tudo o que eu conquistei na vida não foi uma conquista pessoal, foi uma conquista coletiva e com a ajuda de Deus. O que eu conquistei na vida não foi uma conquista coletiva e com a ajuda de Deus. O que eu conquistei na vida não foi uma conquista pessoal, Já é razão suficiente para que eu possa agradecer muito a vocês, e para que eu possa agradecer a Deus. Sei da minha responsabilidade, e sei que nós estamos construindo o futuro. Vamos juntos para o futuro. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Neste momento, vamos passar uma palavra ao presidente. Os companheiros estão no palco, deixa a sua mesa, por exemplo, que é você, você vai terminar a convenção, os companheiros que estão aqui no palco, a gente tem que arrumar o palco no segundo momento, tem que terminar a convenção, tem que ligar a todos, a gente que está aqui, me ajuda a noite aí, então nós vamos arrumar o palco, vamos partir para o encerramento aqui, vamos acabar de fazer as conferências aos nossos companheiros que nos vizinam, as autoridades, as lideranças, e pedir para desocupar o palco, nós vamos arrumar o palco no segundo momento.